Queria, antes de mais nada dizer, agradecer à professora Carmen pela bela exposição que realizou. Estava muito curiosa a respeito do seu trabalho. Queria também agradecer ao professor Arquimedes e a toda a comissão organizadora do evento. Eu tenho conversado com alguns colegas e realmente está todo mundo muito feliz, tanto com o nível de organização quanto com a pluralidade com que vocês lidaram. E eu queria, antes de mais nada, dizer muito obrigada a vocês. É uma honra estar aqui, uma grande responsabilidade. Imagino que vocês estejam muito curiosos, porque muito recentemente nós passamos por uma crise gravíssima a respeito de abastecimento de água de uma das maiores metrópoles do mundo, que é São Paulo, com 20 milhões de habitantes. Eu, desde 1989, eu trabalho com hidrografia e geomofologia fluvial, numa disciplina da graduação do curso de geografia da Universidade de São Paulo. Em 2015, fomos convidados para fazermos alguns capítulos, ou junto ao Instituto de Estudos Avançados, ou junto à Revista da Geografia, a GeaUSP. Então, imaginem assim, ao mesmo tempo fomos convidados para dois tipos de dossiê da água, onde nós deveríamos tratar dessa questão da crise de abastecimento de água de São Paulo. Na organização do livro do IEA, ficou bastante claro que houve ali uma divisão por assuntos e temáticas bastante recortadas, e na época, então, achei por bem preservar a liberdade de circular entre diversos ingredientes, diversos tipos de informação, naquele esforço homérico que a gente sempre tem de integrar as partes, tendo para isso várias categorias, como a categoria paisagem, território, bacia hidrográfica. Então, para não perder de vista essa possibilidade única de integração, eu acabei escolhendo, não o glamour do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, mas acabei escolhendo justamente a realização do artigo junto ao dossiê do Departamento de Geografia. Escolhendo, portanto, essa liberdade que a gente tem na geografia de trabalhar com diversas especialidades e diversas informações. chamava sempre a atenção nessa disciplina, porque nessa disciplina tem muita paixão envolvida, porque foi um desafio, é uma disciplina que ainda não é, digamos assim, obrigatória, dentro do currículo da geografia, com tudo que a gente sabe, a relevância das questões ligadas à água, a gente ainda tem essa dúvida, digamos assim, se é um assunto que deva ser tratado de forma obrigatória ou não dentro do currículo. Então, sempre envolveu um carinho e muito esforço, e esse esforço não é só meu, eu tenho aqui até alunos que colaboraram desde a fase, na época alunos, hoje docentes, como a Juliana, que está aqui, desde a fase do planejamento dessa disciplina. e, para nós, como nós temos aí desafios de natureza técnica, então, como apresentar aos alunos, introduzir, por exemplo, nas questões técnicas de medição de vazão, com os tipos de instrumentais que existem, desde os mais tradicionais aos mais avançados, como é que a gente vai introduzir conceitos básicos de geomofologia fluvial para os alunos. Então, um grande mote que nós achamos foi justamente conhecer as bacias geradoras de água para o sistema de abastecimento, que é chamado Cantareira. O que incomodava desde sempre é justamente o material de comunicação da Sabesp. Então, o desafio dos alunos era desvendar o território compreendido nessa produção, ou, melhor dizendo, nessa geração, porque produção envolve outras questões, mas nessa geração de água, geração de água bruta, e o que seria captado pela Sabesp. Então, desde 1989, a gente vem fazendo observações nesta área. Mas que área é essa, afinal de contas? Todo o material de comunicação, e essa foi uma preocupação inicial, é desvendar esses discursos das representações gráficas que, por exemplo, a Sabesp fazia em relação a essas bacias. E quando você verifica esse material, pelo menos nessa época, depois vem mudando, é um material que já traz uma compreensão distorcida, geográfica distorcida, é um ingrediente de geopolítica fantástico. Então, a gente vê que, no processo de comunicação, tanto da mídia em geral, como da própria Sabesp, havia uma série de distorções, inclusive em questões básicas, como a representação dessas bacias. Nós não conseguíamos achar material que fizesse juros, ou que desse precisão a esses territórios que realmente eram comprometidos na geração de água. Então, eu trouxe aqui esse pano de fundo, para vocês entenderem. Esse é um material mais recente. Um deles é da ANA, outro é do ISA, Instituto Socioambiental. Mas, só para efeito de localização, a gente tem aqui a Grande São Paulo. Não temos o desenho da macrometrópole, mas, em relação às bacias produtoras, a gente está falando desse território aqui. Raramente, no material da Sabesp, a gente tem a representação de todo esse território aqui. Esse mapa, por exemplo, o mapa do ISA, que já fala de todas as bacias que compõem o sistema Cantareira. A crise que nós vivemos, ela está muito ligada a esse manancial, nós temos oito sistemas de abastecimento, mas esse é um dos mais importantes. Então, 50% da água de abastecimento vem desse manancial chamado de Cantareira. Essa distorção geográfica começa, não sabemos exatamente onde ela começa, onde ela termina, mas é impressionante como a própria toponímia acaba ajudando. Serra da Cantareira, ela está posicionada aqui, nessa parte aqui. Só que os mananciais da Cantareira, a maior parte deles está no Estado de Minas Gerais. Então, nós levávamos os alunos para nós mesmos construirmos mapas, referências, de quanta água está entrando no Estado de São Paulo, porque todo o material de divulgação era os nossos reservatórios, os nossos mananciais. Sim, os nossos reservatórios estão posicionados aqui no Estado de São Paulo, mas os nossos mananciais, ou seja, a área realmente geradora, estava fora. Então, virou, digamos assim, um mote para a gente poder articular todos os conteúdos relevantes numa disciplina de graduação da geografia. Bom, esse mapa é relativamente novo, mas é com ele que a gente lida atualmente, principalmente a partir do trabalho da Uateli, Marúcia Uateli, que coordenou vários mapeamentos no Instituto Socioambiental. Aqui vocês podem ver a divisa entre Minas Gerais e São Paulo, a localização dos reservatórios, que são, afinal, aqui dois, aqui um, aqui outro. Esse daqui está fora, é a Bacia do Paraíba, é uma outra questão aí, que envolve até transposição e de área que é manancial para o Estado do Rio de Janeiro. Enfim, nem esse material básico a gente tinha. Quando nos chamaram para fazer esse trabalho de tentar tratar da questão da crise da água na perspectiva geográfica, nós pegamos toda essa experiência de levar os alunos desde 1989 para essas áreas e trouxemos para um artigo. Acabei pedindo, inclusive, ajuda para um colega, que é um colega de climatologia, o Fernando Nadal, não sei se ele está por aí, deve estar em outra mesa, e colaborou aí com a gente. Que ingredientes a gente selecionou? Um primeiro, que é no nível dessa comunicação, que ela distorce a compreensão fidedigna e quais são os territórios realmente comprometidos com a água e com a crise que a gente estava vivendo. A mídia. Como é que a mídia colocava a crise? Demorou um tempo grande, em 2014, até que a palavra crise migrou para os principais jornais que a gente teve. Então, nós fizemos, em primeiro lugar, uma apreciação do discurso, o quanto ele oculta, digamos assim, uma série de referências geográficas que dão a dimensão do problema e, inclusive, ajuda a gente a identificar responsabilidades do ponto de vista dos órgãos governamentais. Então, fica essa coisa mais difusa e cinza. Então, a gente foi trabalhar principalmente dentro desta linha, elencando alguns elementos que seriam fundamentais para a gente começar a compreender a deflagração dessa crise. Então, o que aparece como causa da crise na mídia? Por exemplo, a gente escolheu o jornal Folha de São Paulo para identificar esses discursos. O que aparece, como será que a mídia tem tratado? Trata mais da questão da gestão da crise ou trata das causas da crise? O que são coisas completamente diferentes. Então, incomodava a gente essa distorção de natureza geográfica nesses discursos. Incomodava muito também o foco, principalmente em cima da gestão da crise. Inclusive, o próprio Ministério Público teve processos contra o governo estadual, mas era em cima da gestão da crise, e não da questão das causas da crise, que são de responsabilização mais difusa ao longo do tempo e nos recortes espaciais que a gente deveria estar considerando. Então, nós fomos para essa divulgação, digamos assim, para tentar entender como é que os discursos estavam sendo montados, o que é que estava mais falho para poder identificar elementos que são elementos-chave para a compreensão dessa crise de abastecimento que a gente estava vivendo. Um dos elementos, volto a dizer, é o próprio discurso, é a análise do discurso. Um outro elemento diz respeito à questão da disponibilidade, que seria, então, a relação entre padrão de consumo, como o crescimento populacional e disponibilidade de água, não do ponto de vista apenas natural. E aparece muito nos jornais essa questão do clima. Mas sim, todo um planejamento, que é um planejamento de longo prazo, essa é uma área da engenharia que é conduzida por prazos extremamente longos e trabalhar de uma forma mais preventiva. Então, a gente foi também para esse ponto da análise, a questão da disponibilidade. A gente elencou um outro ponto muito relevante, que é, ao nosso ver, que é, para além da disponibilidade, usando esses elementos, é a questão do aparato, digamos assim, legal, institucional, e de gerenciamento mesmo, financeiro, inclusive, da própria Sabesp. Como é que ela se posicionou ao longo do desenvolvimento institucional e legal que a gente teve em relação à gestão da água no país, que ele se modifica altamente na década de 90, com importação de legislação e com novas figuras surgindo, como, por exemplo, os comitês de bacia, as agências reguladoras, tudo isso se desenvolve muito recentemente, que é na década de 90, com essa importação dessa legislação. Então, verificar um pouco esse quadro e como a Sabesp se posiciona dentro desse quadro. Toda a pauta ou agenda científica internacional, se voltando para a questão de mudanças climáticas ou se voltando para a questão, por exemplo, de adaptação às mudanças climáticas e como é que a Sabesp geriu os seus recursos, mesmo tendo essa pauta internacional tão forte, de adaptação, de prevenção e de extremos cada vez mais presentes. Então, como é que ficou isso? Isso pautou pela análise que a gente fez para identificar essa responsabilização mais difusa, porque ela envolve um outro recorte temporal. Trabalhamos com recortes espaciais e temporais também diversos, não foi só em cima desse manancial, mas a gente trabalhou com a região consumidora, entre outros recortes espaciais. A gente trabalhou, por exemplo, com pontos estratégicos entre a entrada do rio Jaguari no sistema de abastecimento cantareira e a saída. Então, como é que ele entra? Fizemos medidas ao longo de todos esses anos. O que chamou a atenção é que, ao longo de todos esses anos, esse sistema estava trabalhando no topo, ou seja, a coleta, o tratamento e a distribuição, todo esse sistema, ele só é capaz de gerar e distribuir 33 metros cúbicos de água por segundo. Isso vem sendo, vem funcionando dessa forma, ou seja, no topo, desde a época que a gente começou a observar esse sistema, ininterruptamente, exceto nas últimas crises que a gente, na última crise que a gente viu. Então, isso é um conjunto de dados também para fazer análise da gestão, que raramente aparecia nesses jornais. Fizemos também o uso de alguns estudos, dois de iniciação, inclusive financiados, um financiado pela FAPESP, e dois de mestrado. Um deles, de mestrado, foi em cima dessa especialidade que eu tenho, que é trabalhar com a cartografia geomofológica, mas dentro de reconstituição histórica, em fases diferentes de intervenção antrópica em diferentes áreas. Então, a gente fez uso também desses estudos, e um deles foi de erosão, mas um tipo de erosão, marcas, formas erosivas, que foi um inventário que nós fizemos, onde foi possível associar a erosão linear e, de uma forma muito clara, praticamente uma correlação altíssima, perto de 60% dessas formas erosivas, estavam, de alguma maneira, vinculadas nessa região planáutica, que é o flanco ocidental da Matiqueira, estavam vinculadas, não só o histórico de desmatamento, café, pasto e atividade turística e eucalipto, como a gente tem hoje, mas estavam muito vinculadas a sistema viário. Depois isso se corrobora aí numa outra análise que a gente fez. Bom, fizemos uso deste material para tentar entender se há também uma ausência do poder público na questão preventiva e também de conservação, de recuperação desse manancial tão importante. Mas a dívida é muito grande. A dívida começa pela comunicação, como vocês vão poder ver. Bom, os sistemas produtores, eles são um número grande. Aqui a gente tem esse mapa, e é feliz, mas não é, da Sabesp. Essa é uma outra fonte de informação. Aqui vocês têm todas as bacias geradoras do sistema cantareira e as bacias do Alto Tietê, cuja vazão é uma vazão bem menor. Então, é um somatório de pequenas, de bacias de porte menor, que vão compor aí os atuais perto de 70 metros cúbicos por segundo, que a gente tem no geral. E desse geral, 50%, como eu disse, vem do sistema cantareira, que não diz respeito à Serra da Cantareira, de forma alguma. Aliás, ela pouco contribui para essa vazão, ou mesmo para a qualidade de água. E a captação maior está realmente nessa bacia aqui, que é a bacia do Jaguari. Então, ela é responsável por perto de 60%, desses 50% que a gente consome. Então, daí a relevância de renovar a otorga, por exemplo, com os municípios mineiros e toda essa questão aí de conflito, não é entre países, mas é uma bacia nacional, federal. Daí já envolve esse tipo de coisa. Chama a atenção a questão da comunicação mesmo, como a gente tem que ir desvendando aos poucos, porque todo ingrediente geográfico que tem uma natureza geopolítica, estratégica, ele circula nos bastidores de forma clara e precisa, mas ele não circula na mídia nem nos materiais de divulgação das empresas envolvidas de forma precisa, dando essas dimensões todas da questão. Aqui só para mostrar que esse caminho é um caminho longo de observação dessas áreas sobre todos esses pontos de vista que eu estava mencionando e acabei esquecendo que um outro elemento importante são as evidências de degradação desse sistema, mas também a gente tem aí, colaborou para essa análise também, algo que chamava muita atenção, que é o fato das previsões ou dos modelos hidrológicos, ou aquilo pelo menos que circulou na mídia, se apoiavam muito, exceção seja feita, professores, inclusive aqui da Unicamp, professor Zufo e Faniani e Cortes, se apoiavam muitíssimo em dados que eram, por exemplo, do Mirante de Santana, ou seja, a gente tem aí mais de 100 quilômetros de distância dessas áreas que são geradoras. Então, dados climatológicos que eram tratados de forma estatística, mas que estavam deslocados, deslocados, então se faziam muitas generalizações a partir desses dados, com localização cuja representatividade espacial desses dados, dessas análises, nos chamava a atenção, porque não usaram os dados de Vargem, Vargem fica na divisa com Minas Gerais, e isso era uma coisa muito estranha. E por isso a gente fez também um início de uma análise das precipitações numa série de mais de 70 anos para identificar esse discurso que apareceu muito na mídia, que é o discurso de a culpa é do clima. Então, tinha uma coisa assim de causa, e aparecia muito essa questão climática, desmatamento na Amazônia, então, corrente de umidade, de baixa altitude, corrente de jato, esses rios voadores que todo mundo sabe que existem, e aí começaram a associar, inclusive, o desmatamento na Amazônia, a falta d'água e a própria crise. Então, essas distorções que aparecem, elas são muito difíceis de serem desconstruídas. A gente trabalhou o tempo todo com esse tipo de coisa nesse trabalho aí. Bem, aqui são fotos só do que a gente faz com os alunos, em pontos estratégicos. Tem um ponto que é o início desse rio, o Rio Jaguari, entrando no estado de São Paulo, onde nós sempre fizemos levantamentos de vazão em diferentes épocas do ano. E, para entender a relevância disso, hoje em dia o material da Sabesp é um pouco mais generoso, mas na época não era, não. E esse ponto é um ponto tão estratégico para essas observações que hoje a gente tem um posto fluviométrico exatamente embaixo da ponte onde a gente foi, ao longo desses quase 20 anos, fazer a observação. Então, ele é um ponto estratégico. A Ana pediu para o DAEE para localizar exatamente um posto neste ponto, onde, ao longo de quase 20 anos, a gente vem fazendo a observação. É engraçado como a escola de geografia, curso de hidrografia, acabou sendo o exemplo para localizar bem um ponto estratégico para entender e confrontar, inclusive, com os dados da própria Sabesp. Essa foi a ideia da Ana. Quando surgiu o conflito, quando se assumiu o conflito e a crise. Então, é só para vocês verem o tipo de trabalho que a gente faz. Inclusive, hoje em dia, a gente está fazendo esse cálculo de vazão com a DCP. No campo mesmo, a gente acaba gerando esses perfis com as velocidades e vazões desse ponto estratégico. E aí, mostrando, desde a turma de 2009, trouxe metade da turma, porque, na verdade, é o dobro. A gente faz duas excursões para dar conta das turmas. Lembrando que a gente tem entrada de 170 alunos por ano na geografia. Bem, aqui não sei se está muito claro, eu vou tentar mostrar para vocês os dois pontos. Esse é o ponto que a gente ainda está no município de Extrema, que é onde a gente pega o que está entrando de água. E esse é o ponto, é uma estação já de mais longa data, a Jusante da captação. Então, ao longo de todos esses anos, a gente viu vazões como, por exemplo, 20 metros cúbicos por segundo entrando ou um metro cúbico por segundo saindo. Como diz respeito ao conflito, inclusive, com esta região aqui, a gente tem a bacia PCJ que precisa dessa água aqui que está sendo desviada. Esse conflito é muito conhecido, essa região que demanda muito essa água. Então, a Sabesp é obrigada a verter água para essa região aqui do PCJ deste manancial jaguari tem um mínimo de vazão que ela precisa respeitar. Então, a gente não tinha dado nenhum do que estava entrando. Isso era sigiloso até a instalação desse posto fluviométrico. Se a gente for falar em crise hídrica em São Paulo, quando a gente começou a pensar em escrever, gente, crise hídrica, a gente só vai falar da crise de abastecimento, mas se for pensar em crise hídrica, crise relacionada à água, a gente tem todo o tipo. Então, desde a sanitária ou do próprio esgotamento, desde a questão de riscos, a ausência de áreas, por exemplo, para a geração de bacias ou mananciais para a geração de energia. Quem não conhece, o fato de a gente ser uma metrópole desse tamanho, que está justamente na parte superior de uma bacia do meio tropical úmido dentro do planalto atlântico. Então, a gente se assentou, digamos, mal a bacia se constituiu, nós estamos assentados nesta parte da bacia, que é a parte superior mesmo do Alto Tietê. Então, envolve um pensamento em diversas facetas que a gente poderia dizer que são críticas também, igualmente críticas quando a gente pensa em crise hídrica, como foi chamada. Na verdade, eu gosto de chamar de crise de abastecimento, porque a crise hídrica tem todas essas facetas que a gente está colocando aqui. Funcionalidades urbanas, exemplo, da mobilidade que é prejudicada, a ausência de espaços públicos, a questão da conservação em áreas urbanas, que é extremamente complicada, envolve também a qualidade de água, entre outras coisas. Bem, tudo isso, do nosso ponto de vista, é altamente passível de ser analisado e integrado numa visão geográfica. E foi isso que a gente tentou. Então, valorizando abordagens sistêmicas, por exemplo, algumas categorias básicas, como aquelas que eu já falei, recortes espaciais muito bem pensados do ponto de vista da representatividade, e aí articular alguns parâmetros. Então, parar para fazer esse jogo de quebra-cabeça vale a pena. E aí a gente não está falando de altas tecnologias, a gente está falando de uma forma de integrar os dados. só. Isso aqui eu já falei. Bom, tem também a abordagem que eu me dedico há muito tempo, esse desdobramento de um curso de graduação, de algumas pesquisas, mas o que subsidia esse olhar também é o desenvolvimento de uma metodologia que a gente vem fazendo há alguns anos, algumas décadas, que permite diversas avaliações. Uma delas é o grau de interferência antrópica nesses sistemas, o grau de singularidade de alguns ecótopos, ecótonos, ou mesmo sistemas geomofológicos, o grau de remanescência, de supressão que a gente suprimiram, da própria geodiversidade. Então, essa produção do conhecimento de mapas geomofológicos, de diferentes fases de intervenção antrópica, se presta a todo esse tipo de análise. Por exemplo, a gente pode avaliar os serviços ambientais de alguns sistemas, como o sistema planície de inundação. Recentemente, a gente fez uma avaliação da correspondência entre a capacidade de reservação de planícies fluviais meândricas, como os que a gente tem na Grande São Paulo, e comparamos com a capacidade de reservação dos piscinões, que são esses reservatórios de retenção dos fluxos de alta magnitude, das vazões de pico. Fizemos comparações, isso foi num doutorado muito interessante, que a gente teve condição de fazer essa comparação. Era a professora da Unesp, Isabel Cristina, Moroz, Cássia, Gouveia. E a gente chegou a um entendimento, por exemplo, que essa funcionalidade da várzea, que foi suprimida, corresponde a quantos piscinões hoje. Então, a gente conseguiu fazer essa correlação e até contabilizar monetariamente o que seria esse serviço ambiental. Então, assim, não é simplesmente gerar um mapa geomofológico, já tem uma complicação imensa em si, é gerar isso através de fragmentos de informação, porque parte desse sistema já foi desconfigurado. Então, é ir para material histórico, é para ir relatório de engenharia, e montar um quebra-cabeça que se integra num mapa. Esse é o grande lance. O mapa é novidade? Em si, não. Não é. Tem novidade aí? A gente está trabalhando a fronteira do conhecimento em termos de tecnologia? Não. Mas a gente trabalha com a integração de elementos e numa abordagem um pouco diferenciada, que não é original. Ela vem de uma escola que tem uma tradição grande nesse tipo de olhar. Então, se a gente for ver historicamente, desde o final do século XIX, a gente tem essa preocupação com a perturbação antrópica em cima desses sistemas. Hoje em dia, ainda bem, nós temos diversos pesquisadores trabalhando também com essa temática. Bem, então, todo esse material, ele propicia essa avaliação e nos ajudou, portanto, a pensar nos pontos que seriam holofotes ou formas de você identificar melhor a questão da responsabilização da crise. Então, vários elementos aí que se juntaram. Todos eles balizados na geografia física e que são extremamente úteis nessa análise da produção do espaço, inclusive. hoje em dia, a gente está se debruçando também a tentar reconstruir paleofluxos no sentido de dizer, olha, a geomofologia, ela tem muito a dizer sobre magnitude e frequência de fluxos fluviais. Então, isso inclusive para servir como parâmetro dos sistemas naturais preservados, quais seriam esses eventos extremos, e nos sistemas antropizados, o quanto a gente pode gerar de mudança nessa magnitude, por exemplo, das vazões de pico, que é um indicador fantástico para se trabalhar com mudanças antropogênicas. A gente está fazendo uso disso também. Então, é uma transferência, digamos assim, de raciocínios, de fundamentos, para poder fazer essa análise e identificar responsabilidades dos gestores. Bom, isso tudo são exemplos de como a gente vem trabalhando com a reconstituição dessa morfologia original em São Paulo, esses fragmentos de informação aí. Então, os elementos chave, eu já falei neles, vamos pensar um pouquinho nessa questão da mídia, como é que ela se colocou. Nós fizemos, então, um trabalho de avaliação de 341 matérias no momento em que os jornais começam a expressar crise. Escapuliu, não tinha como segurar mais essa expressão. Isso foi em meados de 2014. Bom, então, nós trabalhamos com 341 matérias, fizemos uma classificação. Quais eram aquelas que trabalhavam com a gestão da crise e quais eram aquelas que trabalhavam com as causas da crise. Então, já chama atenção que só 18% tenta tratar do assunto da causa e a maioria, 81%, trata da gestão. Surpreendeu, mais uma vez, o Ministério Público, que sempre é uma âncora interessante para a gente, para a universidade, transferência de conhecimento e tudo mais, que ele atuou, sim, em cima do Estado, mas ele atuou apenas na crise, então, na gestão da crise e não na questão das causas da crise. A gente teve que ter um interlocutor internacional da ONU, que é a Catarina de Albuquerque, que, ao longo do tempo, ela acabou se pronunciando e dizendo que foi uma gestão de risco. Então, isso apareceu na mídia depois de um tempo grande, não foi imediatamente. E a gente traz elementos para vocês para mostrar que, sim, nós trabalhamos dentro de uma gestão de risco, de alto risco. Aqui eu estou trazendo todos os elementos que foram trabalhados. Gestão da crise, o que aparece muito, olha, o nível dos reservatórios. Se a gente for para a Noam Chomsky, ele vai dizer para a gente que são distratores. Dá para classificar esse tipo de informação como distrator? Como assim? Ah, o nível do reservatório desceu 3 milímetros. O nível do reservatório no dia seguinte subiu 1 centímetro. agora o nível do reservatório desceu mais 1 centímetro. Enfim, esse tipo de notícia que tem a sua importância, mas ela aparece mais como algo que vem para nos distrair do foco central que é análise dos responsáveis. Enfim, chama muita atenção a esse tipo de coisa. Dentro de gestão, casos familiares, isso a mídia faz direto. Então, ao invés de trabalhar de uma forma mais ampla, você vai entrevistar alguém para contar o caso daquele indivíduo que, ah, eu resolvi meu problema, comprei uma caixa de tal tamanho, enfim, aumentei a reservação e é um outro tipo de distrator que a gente vê muito presente na mídia. E causas mesmo, a gente tem algumas, não posso ser também, trazer essa impressão sem mostrar para vocês um outro lado, que é, nós tivemos algumas matérias amplas de especialistas e até matérias históricas que trouxeram informações relevantes, mas elas são mínimas em relação ao conjunto geral. Outros pontos importantes que nós trouxemos para análise são esses marcos regulatórios na gestão. E aí eu vou falar de pouquíssimos para vocês, mas só para ter uma ideia. A gente já estava, desde a década de 80, 90, com algum desenvolvimento legal institucional, como o Plano Estadual de Recursos Hídricos, as agências reguladoras, a gente já tinha a figura do FEIDRO, por exemplo, Sistema Integrado de Recursos Hídricos, Conselho Estadual, os Comitês de Bacias, e muita gente entusiasmada com a questão da representatividade da sociedade civil nos comitês. eu nunca fui entusiasta. A gente sabe que na parte da sociedade civil você pode encontrar nos comitês um ou dois representantes, um deles é, por exemplo, da Associação Comerciária ou tal, ou o outro é, por exemplo, da Associação dos Corretores de Imóveis. A gente não tem exatamente um público cuja composição reflete a composição da sociedade dentro desses comitês. Há um problema de representatividade e houve um início de muito entusiasmo. Eu não sou tão entusiasta disso, não. Mas houve um avanço legal, houve um avanço institucional, sem sombra de dúvida. Mas, diante desse avanço, o que acontece com a empresa Sabés? Por exemplo, em nível internacional, a gente sabe que a gente estava já num discurso de pauta científica muito preocupada com problemas de mudanças climáticas e adaptação às mudanças climáticas. O que a gente vê é que a Sabésp vai passar por mudanças estruturais do ponto de vista orçamentário da organização interna, que ela vai, nesse período, exclusivamente pública para uma empresa de capital aberto, cuja composição acionária, vocês vão ver, que o Estado é detentor da maioria por obrigação legal, 51%, mas a gente tem duas bolsas de valores com 24% cada uma. Uma delas é a Bolsa de Valores Nova Iorque e a outra é a Bovespa. Então, assim, a empresa Sabésp que se tornou empresa de capital aberto, ela tem essa composição. Então, muda a questão da prioridade. existe uma legislação que fala, por exemplo, da água que tem que ser considerada um bem público, tanto em termos de quantidade e qualidade. Existe uma legislação que fala da adaptação às mudanças climáticas, toda uma agenda científica, gente preocupada com isso. E a gente vê uma mudança na questão das prioridades, na distribuição dessas verbas. o que a gente viu com uma certa cautela, mas o que parece que é um elemento a ser melhor desvendado, o que apareceu nessa primeira análise? Que essa composição, essa mudança de organização interna, ela traz também uma mudança em termos de prioridade de gastos, há uma obrigatoriedade dentro da Sabesp, de gastar um percentual muito alto com infraestrutura, mas há uma regra que é o seguinte, uma vez que ela constrói uma infraestrutura, ela é dona da infraestrutura. Então tem um caráter aí, não só monopolista, é uma das poucas que lida com a questão da água, mas um caráter também de um retorno que vira propriedade da Sabesp e a própria infraestrutura. O que a gente vê nesse período? Então, são investimentos que são voltados, por exemplo, para a reservação ou para a perda na distribuição de água, uma parte vai para a perda, sim, mas uma parte relevante, aliás, a maior parte, ela vai principalmente para novos atendimentos. O que a gente percebe, então, é que vai para um setor que é também de infraestrutura, importantíssimo, mas também é o setor que faz um retorno financeiro mais imediato, que é o de abertura de novos atendimentos. Então a gente vê que muda a filosofia da empresa e as prioridades. Então, gestão de risco não só do ponto de vista da água que entra e é armazenada, gestão de risco do ponto de vista também das prioridades no gasto com infraestrutura. Uma outra questão que a gente vê aqui ao longo desse período, de 1958 até 2014, 2015, a gente vê, nós produzimos aí um índice, só para ter uma ideia, muito rasa, coisa, mas já deu informação importante, que é a capacidade máxima de produção de água para abastecimento e distribuição, como isso foi aumentando ao longo do tempo, vocês estão vendo aí que foi de 8,3 em 58 metros cúbicos por segundo, para 2014, 2015, 69,7. e o que a gente teve de aumento populacional foi uma proporção muito maior. Já é uma conta simples que dá para a gente fazer, mas já dá para identificar. Bom, a gente fala, mas a gente pode mexer na questão das perdas e tem uma compensação. Sim, existem estudos que falam sobre isso, mas falam que também a gente mudou, além da população aumentar, a gente teve uma mudança no padrão de consumo, principalmente nessa época de maior crescimento econômico que a gente observou ao longo dos últimos 15 anos. Então, o que a gente viu nesse índice? Que a produção per capita metro cúbico por segundo por milhões de habitantes. Então, ele vai de 58,2,7 para 1980 dar um salto, foi a construção final do sistema de abastecimento cantareira e depois a gente tem um decréscimo. Como eu disse para vocês, desde a década de 90, o sistema cantareira está trabalhando no topo, na sua capacidade máxima. Esse também já é um indicador de que a gente estava trabalhando dentro de uma situação de risco, já que ele é o manancial mais importante para nós. Houve mudança significativa no padrão de consumo? Além da população ter aumentado. Esses estudos de Cortes e Torrente mostraram. E eles mostram que o consumo teria subido 26%, enquanto o volume disponível teria aumentado apenas 9%. Há uma discussão, mas todos consideram que essa defasagem entre o planejamento das estruturas hidráulicas de armazenamento e de distribuição foram mal concebidos e estão sendo construídos a toque de caixa. Tanto a questão das interligações, como, a gente viu, por exemplo, o Jaguari da bacia do Paraíba com o Jaguari da bacia do Piracicaba, a gente está observando aí uma interligação que é objeto de discussão a nível federal. e a gente também foi para o lado dos sinais de esgotamento, ou seja, evidências de degradação física do sistema que gera a água. A gente mexe com isso mais diretamente, então, deu para fazer alguns raciocínios em cima disso também. Aqui é uma demonstração de como a questão de gestão envolve aspectos que às vezes passam desapercebidos. Então, a questão do volume morto, que foi falado para caramba, em toda a passagem da crise, que a gente ainda não recuperou totalmente o manancial, mas, enfim, isso é uma outra discussão, mas é um slide que, inclusive, o professor aqui, o professor Zufo, que é da engenharia hidráulica daqui da Unicam, muito útil essa imagem, que é o seguinte. Em três oportunidades, de 2003 até 2014, nós tivemos duas mudanças de referências importantíssimas de operação desses sistemas, que é a margem de segurança que a gente chama de volume de espera, que fica na parte superior do corpo hídrico, e o volume morto, que é aquela parte também de segurança operacional do sistema. Abaixo desse nível, a gente já começa a ter, dentro do corpo dos reservatórios, a gente não tem uma regularidade, não é uma planície fluvial completamente aplanada, a gente tem irregularidades, e aí o sistema não opera por quê? Você fica com águas empossadas. Então, abaixo de uma determinada cota, você não consegue nem operar o sistema. O que está acontecendo é que, em duas oportunidades, a gente teve um rebaixamento dessa cota chamada de volume morto. Uma perto de 2003 e uma mais recente perto da crise. Então, havia uma preocupação muito grande com a terminologia que estava sendo veiculada nos jornais, como, por exemplo, volume morto, que deu, acabou sendo uma expressão que deu perdas políticas importantes na época. Então, quiseram mudar essa expressão e mudaram, inclusive, o próprio nível. O nível, hoje, do volume morto, considerado o volume morto, está 10% abaixo dos originais. E essa mudança a gente teve por duas vezes ao longo desse período. Então, nós fizemos análises diferentes, com diferentes recortes espaciais e temporais, adaptando sempre o assunto. Se era clima, a gente pegou a série de 73 anos, se não me engano. Se era a gestão dos sistemas operacionais, a gente já pegou dentro dos 30 anos. Se é a questão de planejamento preventivo, a gente pegou já ao longo de 30 anos, porque a prevenção tem que entrar junto com a questão do planejamento da infraestrutura. Hoje em dia, não sei se já perceberam, há algo preocupante, que é dizer que os ambientalistas atrapalham o cronograma, digamos assim, das grandes obras de engenharia. Ora, elas têm prazos de 30, 40 anos pra serem concebidas. Como é que a responsabilidade agora sobre a não realização dessas obras tem recaído sobre o discurso dos ambientalistas? Isso é engraçado. Eles que estão emperrando alguma coisa. Enfim, então a gente usou esses recortes diferentes pra cada tipo de ingrediente que a gente queria tratar. Eu chamo a atenção pra esse gráfico de baixo, porque ele vai falar de 2003 até 2011. Estou muito... Estou correndo, você está vendo. 2003 a 2011. Então, não, é um pouco mais, até 2013. Não dá pra ver por causa dessa parte aqui. O que acontece aqui em 2003? Ninguém fala dessa situação. Como a gente estava acompanhando de perto, nós observamos que a cota dos reservatórios estava muito baixa. E aí tem esse registro aqui que mostra claramente. Em 2003, nós tivemos o que os hidrólogos chamaram de uma estiagem moderada, porque ela não é persistente no tempo. E o que aconteceu? Chegou muito perto desse... dos 10... abaixo de 10% da capacidade de reservação. Isso foi grave porque, por exemplo, nessa época, o volume morto tinha uma outra cota. Ninguém ouve falar desse episódio. No entanto, quase 10 anos depois, a gente chega de novo nessa situação de quase 10% do volume. Cotas bem baixas também. Então, são dois extremos de baixa das cotas. A gente analisou o comportamento das cotas por esses estudos e pelas nossas observações de campo também, que bateu bastante. E chamou atenção isso, principalmente nesses últimos anos. O que a gente tem em termos do sistema operacional? Ele passa, em menos de três ou quatro anos, ele passa de estar numa situação de 100%, que foi perto de 2010, 2011, 100% da reservação estava presente nesse sistema e alguns anos depois, quatro anos depois, a gente chega perto do 10% de novo, perto do volume morto. Então, o que aconteceu nesse extremo de alta? Nós jogamos água fora. Então, para nós que estudamos balanço hídrico, a gente fica pensando, ah, não, choveu, tudo é a parte da atmosfera e a gente tentou valorizar e correlacionar com a atmosfera, mas valorizar as mudanças que estão acontecendo na superfície mesmo e a própria capacidade da estrutura hidráulica para lidar com esses extremos. Não é capaz de lidar mais com esses extremos. A gente for verificar aqui, olha, a gente passa de 2009 para 2014, de 100% de abastecimento no sistema para quase 20%, como foi no final de, 10% no final de 2014. Então, a gente já alcançou os extremos em termos do sistema de reservação e de reservação, principalmente. O que aconteceu? Cidades de Jusante desses barramentos, que são quatro barramentos dentro do Estado de São Paulo. A gente teve que soltar água. o que eu digo é exatamente isso. Nem na questão da gestão de riscos, a gente está preparado, porque nós mudamos a superfície, estamos aumentando a magnitude dessas vazões de pico, não sabemos, porque a rede de observação é precaríssima, não pouco que a gente observou nesse trabalho modesto da graduação, já foi valioso e acabou gerando até a implementação de um posto para a rede oficial. Então, chama muito atenção à precariedade dos dados e à não observação de ciclos que a gente já tem registrados, climáticos e mesmo geomorfológicos de extremos que vão acontecer. A geomorfologia não entra muito nessa questão da modelagem hidrológica, da engenharia hidráulica. Hoje em dia isso está sendo revisto pela busca, por exemplo, desses eventos extremos, reconhecendo de uma forma precisa quais seriam eles. E a geomorfologia tem indicadores fantásticos para a gente reconstruir esses eventos extremos, mas isso não entra, digamos assim, na questão da prevenção e na gestão dos recursos. O que aconteceu com o Franco da Rocha, que é dentro de uma hora, ele foi de um metro cúbico por segundo para, deixa eu ver se eu lembro aqui, para aqui, não, 80 metros cúbicos por segundo. Então, isso dentro de horas isso aconteceu. Não pense que isso aqui é uma situação periférica, é o centro da cidade de Franco da Rocha que aconteceu em 2011. Há um problema seríssimo aí também de comunicação, da defesa civil em relação a esse evento, mas é só para chamar a atenção que faz parte do sistema cantareira e, não muito tempo atrás, a gente teve que soltar a água e depois de quatro anos não tinha mais água. Do ponto de vista da degradação desse sistema gerador de água, a gente tem alguns estudos que já dão indicadores de que há uma degradação física em avanço que colabora para o aumento das vazões de pico, ou seja, o tempo de residência da água nesses sistemas diminui. portanto, o escoamento basal, que é o que retarda essas vazões de pico, ele está funcionando em um volume menor, a gente tem indicadores, não temos medidas hidrológicas. Inclusive, muito recentemente, questão de dois, três anos, é que começa a ter rede de monitoramento, rede não, uma estação fluviométrica e duas calhas Gerlach instaladas no Alto Jaguari para observar o comportamento hidrológico dessa área de mananciais tão estratégica. O que a gente viu, eu trouxe alguns só, elementos para vocês verem que a gente já tem evidências de degradação. Um trabalho extremamente simples, foi um mestrado, já foi apresentado lá em Manaus, no Sinagel, e eu trouxe só esse gráfico do trabalho, que é para mostrar o seguinte, trabalhamos com dois tipos de penetrômetro que mede a resistência à penetração, então um atributo mecânico de solos em diferentes posições, ao longo de uma topo-sequência, tivemos o controle e alguns professores nos ajudaram, como a professora Roseli Pacheco e a professora Sidney de Manfredini, sempre nos ajudando nesses, quando a gente tem essas lacunas aí em relação à pedologia, então com todos esses controles a gente identificou que essa área, que é uma área historicamente ocupada por pastagem, mas de forma extensiva, principalmente com diferentes espécies de braquiária, que há uma certa profundidade, tanto os cambisolos, como os argisolos, como também os solos hidromórficos, eles acabaram respondendo na área florestal de uma forma, na área pisoteada ao longo de mais de um século, de uma outra maneira, em relação apenas a esse parâmetro que a gente gerou quilograma-força por centímetro quadrado e identificamos um limiar, que é um limiar de produção do próprio capim, que é um limiar de enraizamento dessa espécie que predomina ali. Então, perto de 15, 20, 30 centímetros, 40, abaixo da superfície, nas vertentes onde a gente já tem essa ocupação histórica, já respondeu com uma resistência que ultrapassa o limiar de enraizamento dessas espécies que estão por lá. E a gente vê, de fato, manchas de solo nu respondendo um pouco essa questão. é um instrumental simples, é um parâmetro de física de solos extremamente simples, mas já deu para a gente ver que há muito estudo a ser feito nessa linha. A gente não tem o entendimento da hidrologia destas áreas de produção de água. E a hipótese que a gente está cada vez reforçando mais é de que está acontecendo um aumento muito grande, uma diminuição muito grande no tempo de residência da água dentro desse sistema. Que do ponto de vista de planejamento preventivo é algo a ser tratado, a ser pensado. Então, o verdinho diz respeito à resistência à penetração da parte florestada não pisoteada. E os vermelhos dizem respeito à resistência, aos valores de resistência à penetração da parte com pisoteio de gado e terracete de pisoteio de gado. Tem uma outra evidência de esgotamento do sistema, que não é só do ponto de vista operacional, mas sistema físico mesmo, que é o estudo que a gente fez de um sistema meândrico e de terceira ordem também nessa região. O que a gente observou ao longo de dez anos é que ele tinha uma morfologia meândrica bem definida, já existia dentro dele até a estruturação de solo que faz a gente pensar que ele não teria, por exemplo, menos de cem anos, seria algo produzido geomorfologicamente, pedologicamente, num intervalo superior a isso. No entanto, a gente vê a destruição desse sistema ao longo de dez anos. Era um laboratório para levar os alunos. como ele é de terceira ordem, ficava fácil identificar a margem côncava, ficava fácil identificar o pedúnculo. Era um laboratório incrível, mas esse laboratório se perdeu, porque a gente teve um aumento dessas vazões de pico muito grande e provavelmente isso está associado ao viário. Porque chamava atenção o seguinte, se a gente tem uma área de pastagem secular, ou a gente está ultrapassando um limiar qualquer que a gente desconhece, ou algo aconteceu há dez anos atrás que a gente precisa conhecer bem. E aí a gente viu que tem uma importância muito maior do que a gente imaginava na geração desses picos extremos, o viário. Ele é um grande captador e concentrador de fluxo. No caso aqui, parece ter acontecido exatamente assim. Então, a variável antrópica de superfície entrando, auxiliando na diminuição do tempo de concentração da água dentro dessas bacias que são mananciais. Então, a gente trabalha um pouco com essa questão. Aqui já é uma demonstração desse sistema meândrico de terceira ordem já destruído. aqui a gente tinha um pedúnculo muito bem caracterizado. Não sei o que eu fiz aqui. Tudo bem. Já mostrando um grau de degradação desse sistema. E essa... O canal está sendo redefinido. Então, que parâmetros a gente usou? Usou largura de canal, raio hidráulico. Isso vem mudando, atestando de que as vazões de pico mudaram. Ah, mas não pode ser clima. De repente, está acontecendo de chover mais aqui. Pelo que a gente observou, não é essa variável. Então, a gente está apostando na variável antropogênica na mudança da magnitude dessas vazões aí. Olha, estou mexendo em coisa que não era para mexer. O que eu faço aqui para voltar? Não sei. Ah, obrigada. O que aparece no discurso também? Clima como vilão. Daí, como não é a minha área, eu chamei um colega, foi muito interessante essa colaboração, que acabou gerando aí um artigo, depois eu mostro, que era para tentar ver se o argumento de mudança de alguma variabilidade climática que ocorreu exatamente, se ele tinha sentido ou não. então, essa análise foi feita e de uma forma muito rápida. Eu vou falar do trabalho do professor Zufo, aqui da Unicamp, que identificou uma persistência de... porque a gente tem que conceituar bem o que seria estiagem severa ou seca. Essa referência na Organização Meteorológica Mundial ela é clara no sentido de a gente identificar primeiro a normal climatológica, depois identificar se a gente tem pelo menos 60% abaixo da média e persistência desses eventos de pelo menos dois anos consecutivos para tentar identificar essa situação. Então, será que essa entrada de água ela respeitou algum... O que o professor Zufo observou nas estações climatológicas aqui da Bacia PCJ? E que também fez todo o sentido com o que a gente viu lá em Vargem, perto do Jaguari. que de 1935 tem alguma coisa estranha aqui. Ah, sim. Ele identificou um período com uma outra métrica, ele identificou um período de 35 anos com uma estiagem severa naquelas bacias. O que a gente identificou só com a análise do posto de Vargem? A gente identificou o que se caracteriza mesmo como estiagem severa, justamente nessa época que é a década de 40. E os dados de Vargem justamente para 2010, 2011, 2012, onde aconteceram esses máximos de entrada e mínimos de entrada, a gente não tem dado. A gente usou o que tinha, sem trabalhar com essa questão de preenchimento dos dados climáticos, desculpa, de precipitação. e identificou que estamos falando de entrada de precipitação, pelo menos os totais anuais, eles não estão abaixo da normal climatológica, no nível que precisariam estar para a gente ter, característicamente, no tempo e no espaço, essa condição de estiagem que foi veiculada fortemente. mas por que a gente traz mais para trás historicamente? Porque a gente já tinha um aviso lá atrás, a gente já tinha uma situação de alerta, então, no mínimo, isso não foi considerado. Então, não foi possível apontar por essa análise que foi feita em Vargem que se viveu a pior seca dos últimos 80 anos conforme foi veiculado com muita força na mídia. houve na década de 40 a condição nítida de escassez pluviométrica e os menores volumes de chuva que aconteceram principalmente no verão, isso é fato, não explicam de forma cabal a falta d'água que a gente viveu esse tempo. Aí, do ponto de vista também da gestão, que é um outro lado que a gente analisou, o que a gente vai verificar é que toda essa área geradora é desprovida de instrumentos fortes de conservação e preservação. Ela é desprovida, ela tem APAS e sendo que as APAS não tem plano de manejo. Muitas vezes a gente vê transgressão do plano de manejo, transgressão da legislação ambiental. Aqui a gente não tem nem uma área, digamos assim, que deveria ter uma proteção especial, porque ela é geradora de recursos hídricos, uma metrópole do tamanho de São Paulo. a informação de uso da terra, acho que não dá muito tempo. Então, a gestão também poderia trabalhar de forma preventiva, não só na construção dessas estruturas hidráulicas, aumentando a reservação, poderia ter trabalhado nisso, como ela poderia ter trabalhado de uma forma mais ativa na formulação de políticas e regras para uso do solo, para recuperação dessas áreas que são áreas geradoras de água, porque, ao que tudo indica, elas estão em um nível de degradação que já modificou grandemente o ciclo hidrológico original da bacia. Então, eu trouxe para vocês aqui todos esses elementos que devem ser pensados conjuntamente numa questão tão relevante como essa. Então, como considerações finais, também queria falar que houve uma maior responsabilização nessa análise que a gente fez, direta e difusa. Então, tanto na questão da gestão da crise como na questão da causa da crise dos agentes governamentais estaduais, muito mais essa parte da equação do que a excepcionalidade climática dos eventos persistentes como foi veiculado. A responsabilidade direta, priorização dos recursos, como eu falei, abertura de novas áreas de atendimento e em detrimento da infraestrutura para reservação e interligação. Tudo isso foi feito a toque de caixa e o nosso governador ganhou um prêmio pela gestão das águas do Estado de São Paulo. Dimensionamento das demandas, ele ficou preso também, porque não se usam diversos olhares sobre a natureza. A geografia não está aí, o geomofólogo não está aí, o pedólogo não está aí falando. Então, é muito pautado dentro de instrumentos que são fantásticos, os estatísticos, as modelagens hidrológicas, mas sem considerar que há um tratamento estatístico, ele leva em consideração que esses eventos sejam eventos estacionários, esse é um paradigma que a gente tem que mudar. Então, ele está preso a uma falsa regularidade climática. Os eventos extremos já tinham registro disso, ou geomofológico, pedológico, em geologia sedimentar, ou mesmo dentro da série histórica observada, da persistência de alguns extremos aí que poderiam ter sido levados em consideração. Uma timidez ou atrasos ou negligência nas ações de instrumentos de preservação, retrocesso dos instrumentos conservacionistas e preservacionistas e a não incorporação dos paradigmas vigentes sobre adaptação às mudanças climáticas. Isso é mais discurso do que real. Falta diversidade nesses referenciais científicos, muito apoiado dentro dessa lógica que eu falei, não pode ser a única. E, além disso, dentro mesmo da própria Sabesp, existem relatórios que apontavam, desde 2008, que havia necessidade emergencial de aumento de fontes de abastecimento. Então, você vê que nem a questão técnica pode ter sido bem resolvida até internamente, a Sabesp, mas não chegou a migrar para a realidade da questão. Esse é o artigo onde a gente reúne todos esses elementos. a gente chamou de elementos-chave para compreender na época atual crise de abastecimento, que é de 2015. Era isso que eu tinha para apresentar. Espero que não tenha ultrapassado. Aplausos 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 Aplausos